O meu mal foi querê-la ver ser igual Entregar meu canto geral E amar sem medo ou mentira O meu mal é o de tê-la aceito oprimir Tentei pra acordar, ofendi Sem saber calei minha lira Capital É sua insegurança Afinal Fim da confiança Sinal De união e fé Passageiras Anormal Onde a norma é ver calar Quero enlouquecer e gritar Pra desmascarar a grinteira Tenha vergonha Tenha vergonha de ser brasileira Tenha vergonha por ser brasileira Tenha vergonha pra ser brasileira Tenha vergonha pra ser brasileira Tenha vergonha por ser brasileira Tenha vergonha pra ser brasileira Tenha vergonha por ser brasileira O meu mal foi querê-la ver ser igual Entregar meu canto geral E amar sem medo ou mentira O meu mal é o de tê-la aceito oprimir O meu mal é o de tê-la aceito oprimir O meu mal é o de tê-la aceito oprimir O meu mal é o de tê-la aceito oprimir O meu mal é o de tê-la aceito oprimir Tenha vergonha por ser brasileira Tenha vergonha por ser brasileira